Salve Marujos, tudo bem? Bernardo da bpcruzeiros.com, sua agência de viagens online dos cruzeiros marítimos Eu criei isso, eu não sou uma agência de viagens normal, mas a gente só vende cruzeiro marítimo Porque eu acho que cruzeiro marítimo já é muito complexo, né? Pra gente não é, agora pra você, de repente pra procurar, etc Mas a gente daqui vai tirar as dúvidas e vamos falar hoje sobre Será que vale a pena comprar o pacote de bebidas pra você? Porque cada um tem um perfil, né? Então, pra você saber se vale a pena o pacote de bebidas Você tem que estar atento a várias coisas, vários aspectos Por exemplo, você consome tanta bebida alcoólica Aí você tem que fazer aquela conta com relação ao preço do pacote de bebidas Todas as companhias hoje estão praticando pacote de bebidas open bar E cada um tem as suas limitações Aí é legal você pegar o preço aproximado Que ninguém tem o valor exato da bebida que vai ser no seu cruzeiro Primeiro aproximado que você tem, eu passo isso pra você Aí você vê quantos que você acha que vai consumir de dose Quantos cerveja você vai consumir por dia Aí você vê o valor por dia do pacote de bebidas Entendeu? E aí você vê se vale a pena Aí outra coisa que você tem que considerar Todo mundo que está viajando com você Também tem que comprar o pacote de bebidas Aí é outra conta que você tem que fazer Porque de repente você compra o pacote de bebidas pra uma pessoa Que não consome bebida alcoólica E aí fica mais caro a sua viagem Entendeu? Então, Marujo, são essas dicas Não só de pacote de bebidas Mas de excursões, passeios Embarque, desembarque Trânsito, etc Que eu passo pra vocês E eu faço essa conta pra vocês Pra vocês darem bem E você paga o mesmo preço que você comprar com a gente de viagem Você paga pra poder fazer o cruzeiro com a gente Por exemplo, o pacote de bebidas atual da MSC Custa R$ 110,00 por dia por pessoa Aproximadamente Então o cruzeiro de 7 dias vai custar R$ 770,00 Será que você consome R$ 170,00 por dia De bebida alcoólica ou de qualquer outra bebida? E olha, é muito refrigerante, hein? Muito suco E aí tem dias que o navio atraca Aí você passa a maior parte do dia viajando Será que à noite você vai consumir isso tudo? Entendeu? Então você tem que fazer essas contas Pra ver se realmente vale a pena você comprar o pacote de bebidas Outra coisa Quando comprar o pacote de bebidas Você compra o pacote de bebidas O melhor negócio é comprar junto com o cruzeiro Porque você parcela Igual agora A outra melhor É comprar no dia de embarque No dia de embarque Aí você pode encontrar promoções legais também Certo? Mas independente disso Você continua pagando os 15% da taxa de serviço Depois eu explico isso Porque eu estou fazendo vários artigos pequenininhos Porque senão fica muito extenso E ninguém vai ver nada Que eu conheço vocês Agora é claro que isso tudo depende da companhia de cruzeiro Que você está navegando Cada uma tem uma política diferente Com relação ao pacote de bebidas, certo? Por exemplo, a Roland América e a Princess Elas têm o open bar que você compra Agora eles colocam a limitação de quantas Acho que mais ou menos 15 ou 17 bebidas alcoólicas Que você pode consumir daquele pacote Aí você fala Bernardo, que saco, hein? Eu quero open bar Poxa Aí a mãe vai falar assim A minha tia, muito interessante Aí você fala assim Bernardo, mas esse pacote tem que ter limite Porque senão, como é que faz? E o jeito que as companhias de cruzeiro pensam é o seguinte Eles é lá a paz e a ordem a bordo Imagina você andar a fazer um cruzeiro Com um monte de gente bêbada Quebrando tudo, gritando, fazendo algazarra Entendeu? Então por isso que eles pararam com esse open bar Incluso junto com o cruzeiro Para ter um pouco de limitação Um pouco de ordem Que tem gente que bebe, 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 bebe Até cair, passar mal Quebra o navio Vai para a enfermaria Enfim, gera custos Gera algazarra E ninguém gosta, né? Então Maruj Gostou dessas dicas? Isso é só o que a gente Estou falando aqui Isso é o pacote de bebida, hein? E tem mais coisas sobre bebida Que eu vou falar Imagina outras dicas Que eu vou dar para vocês Então vai lá Manda o WhatsApp O preço é o mesmo E você vai ganhar o suporte online Antes e depois Do cruzeiro Eu vou estar falando com você Durante o embarque Não pega essa fila Chega mais tarde Beleza? Manda o WhatsApp Vamos contar o cruzeiro para você E lembre-se Tem que comprar Com seis meses de antecedência Então com sete, oito meses Procura a gente Vamos orçando Para você fazer Um excelente negócio Beleza, Marujos? Valeu! Até!